Então, você vai vir aqui É muito simples, você vai vir aqui no YouTube Você vai procurar a pessoa Mas melhor do que ela Mesmo falando, não tem Então deixa eu ver, deixa eu pegar um Ô Luan, eu acho que você compartilhou errado A tela, pra gente poder Ver o YouTube Pronto, não, é que eu tava abrindo aqui Ah não, tá certo, é porque a maioria das vezes Compartilha só a aba, deu bom Não, não, deu bom aqui Aí ó, o que acontece, né Abri aqui o YouTube do Russell Vim aqui e vou Buscar um vídeo Preferencialmente Dele falando sozinho Ou preferencialmente De um vídeo Que não tenha tanto Efeito, não seja realmente um vídeo Muito editado, tá? Então se você tiver Aqui um corte de podcast Se você tiver uma palestra São trechos que Captam melhor a essência de como a pessoa fala Né? E claro, ela tem que estar sozinha Justamente pra não cruzar as informações Né? Deixa eu pegar Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Você passou rápido ali Eu vi um Não sei se vocês viram também Tá lá assim O que eu aprendi com o meu mestre brasão Mas já sumiu aí Mas tinha ali Pô, passou bem rápido Bem rápido Eu vi também Tem até o foguinho, né? Alguém viu Quem viu Fala eu aí Só pra vocês verem Não é mentira Olha só Cai no anúncio ao vivo Então O que é que eu posso fazer aqui? Tem duas maneiras De eu pegar Essa transcrição Existem várias maneiras Na verdade Eu posso baixar o vídeo Pegar só o áudio Pegar a transcrição Em outra ferramenta Mas Pra ser prático Eu gosto de vir aqui no YouTube Eu tenho uma ferramenta Que eu utilizo Que é o chat O chat EPT pro YouTube Que ele traz a transcrição aqui Mas imagine que você não tem Ah, Luan Eu não tenho Eu uso o Explorer Ele não tem Como fazer aí Como fazer Como puxar uma extensão Então você vai vir aqui Você vai clicar aqui no mais Né? Você vai rolar pra baixo Você vai vir aqui, ó Transcrição Entendeu? Clicou aqui em transcrição Ele vai Né? Cadê a transcrição Mostrar a transcrição Aí ele vai jogar aqui Pra essa tela do lado Tá vendo? Então você vai vir aqui Você vai vir aqui É... Ocultar Data e hora Né? Pra ficar um texto Limpo e seco Aí você vem Copia tudo Né? Rola aqui pra baixo Só os macetes, hein? É, aqui Justamente se você tiver Não tiver extensão nenhuma Se você tá usando um computador Que não aguenta uma extensão, né? Por mais básica que ela seja Copia aqui Venho pra cá Vou Dar um aviso Antes, né? O texto Que vou Te enviar Peraí Que a gente não tá vendo Sua tela Tá carregando Aí Voltei aqui pro chat GPT Aí Vou dar um comando Antes, né? O texto Que vou te enviar Está em Inglês US É... Quero Que você Continue Me respondendo Em PTBR Por quê? Muitas vezes, né? Principalmente o chat GPT 3.5 Ele vai Você mudou a linguagem Ele vai mudar também As respostas Então eu não quero que isso aconteça Então eu venho aqui Boto um aspas Aqui Fecho aspas Mando E envio pra ele Ele vai trabalhar Ó Olha como ele trouxe Essa pessoa Está se comunicando Sua ideia De uma forma Muito convencional E informal Ela usa uma linguagem Coloquial E muitas vezes Faz os de exemplos E analogias Para explicar Conceitos complexos De maneira simples Além disso Ele compartilha Histórias pessoais E experiências Para ilustrar Seus pontos O que ajuda A tornar a comunicação Mais envolvente E acessível ao público Também perceptível Ao uso de repetições De frases escutas Em fato Essa palavra é chave Em resumo O estilo de comunicação Dessa pessoa É descontraído Acessível Cheio de energia Que pode atrair E prender a atenção Do público alvo Agora a gente volta Pro chat IPT4 Então Olha só Pessoal Só pra quem Chegou atrasado Aí É se situar Tá Ó O Luanzito Está preparando Um GPT Que vai atuar Com a mente Do Russell Ele poderia Simplesmente Ter chegado E já ter criado Um GPT Falando Coisas assim Não sei o que E subindo Um monte de arquivo Do Russell Só que ele está Indo além Ele está jogando Cinco perguntas Antes Para usar Da inteligência Geral Que o GPT Barra internet Já tem Sobre o Russell Brunson E aí ele está Preparando o cenário Porque é acumulativo E aí logo na sequência Ele vai dar Essa refinada O que ele estava Mostrando ali Agora Era um exemplo Que não vai ser Utilizado Para o caso Do Russell Mas aí ele citou Se uma pessoa É pouco conhecida E não tem Muito material Na internet Você no último Tópico ali Que é como Que essa pessoa Se comunica Né Você pode ir lá Encontrar um vídeo Transcrever E falar Ó Fale como Que essa pessoa Se comunica aqui Estou transcrevendo E aí é isso Aí agora ele voltou Tá Ele criou o outro Ali só para mostrar Esse tipo de caso Perfeito Brasão Obrigado pelo Pelo complemento Né Aí só retornando aqui Né Qual a diferença Desse método Para esse método Como o Russell Já é um cara Muito conhecido Olha só Depois que eu fiz a pergunta Olha o tanto de informação Que ele já trouxe Né Ele trouxe Basicamente Essa informação Que eu peguei De um vídeo de 10 minutos Claro Também eu exagerei O ideal seria Eu jogar mais Vídeos aqui Mais transcrições Para no final Ele me dar um compilado Mais robusto Né Mas Ainda sem Nenhum Nenhum Pré-requisito Nenhum Nenhum material De suporte Ele me trouxe aqui Sete pontos Que realmente ele fala Ele é conversacional Direto Linguagem mais informal Ele usa muito história Muito anedota O foco dele é no valor Na transformação Ele ensina Através de Exemplos Estudos de caso Inspirador e motivacional Interativo e engajador Visual e prático Ou seja Apesar daquele texto Estar bem curto Ele trouxe basicamente Tudo isso que foi dito Aqui no chat APT4 Entendeu? Perfeito Galera Só uma dica Para vocês E o Luan continua Quanto mais você utilizar De materiais Principalmente mais Contínuo Constante Melhor Então por exemplo Eu mandei clonar Minha voz Lá no Eleven Labs A gente separou 40 áudios meus Os mais lipos Que tinha Todos em que eu estava Falando no microfone Mesmo E aí mandei para clonar Porque aí Ele vai ver a constância É até bom você pegar Do mesmo curso Por exemplo Ou coisa assim Porque ele mantém Um padrão daquilo Né? E aí Ou está até hoje Fazendo minha voz Luan Quanto tempo demora lá? Demora um mês e meio É porque São duas formas de fazer a voz Né? Primeira voz É a voz sintetizada Que ela é bem rápida Que sai Mas não sai tão perfeita E essa segunda Eles copiam até A tua respiração Então é muito Muito precisa Não Tem uns 3 ou 4 semanas E até hoje Mas daqui a uns 2 semanas Minha voz está aí Já está pronta Né? Aqui Mais um ponto Né galera Então Só para vocês Se situarem Complementando isso Que o Brazão falou Que é muito legal O Russell O Pablo O Brazão É A maioria dos experts Eles têm Várias linhas de raciocínio Então O que eu aconselho Você a fazer Quando você tiver Assim Cara Eu quero Criar um assistente GPT Mais Pancada Nada te impede De você criar Um geral Né? Um Russell Branson Um Russell Branson geral Tá Você pode criar também O Russell Dotcom Secrets Russell Traffic Secrets Porque cada Russell Vai ter Assim Um fundamento Né? Que vai ser o geral Só que se você Fizer um específico Você vai poder ter Um Russell Que é um consultor De tráfego Para você O Russell Que é um consultor De funis Né? Eu utilizo isso Em alguns casos Por exemplo Até mesmo O Luan Né? Um exemplo aqui Prático Sei lá Tem o Luan Gestor Tem o Luan De e-mail marketing Então eu consigo Eu faço alguns GPTs Que são fragmentos Da minha cabeça Por quê? Porque dessa forma Eu consigo um GPT Que consegue pensar E eu passo Para alguém Da minha equipe E a minha equipe Vai Tiver alguma dúvida Joga lá dentro E ele vai ter Uma resposta O mais próximo Do que eu teria Naquele determinado É Daquela determinada Situação Entendeu? Então isso Também é uma dica Que você pode utilizar Caso você queira Por exemplo Ah, eu estou estudando O O lançamento Brasoniano Pega ali As suas anotações Joga no GPT E você vai ter Um O seu É O próprio Assistente Um assistente Para esse material Beleza? Só para deixar Mais didático Aí galera Imagina o seguinte Imagina o Fernando Brazão Para a Triple Wire Então você pode Subir ali As As transcrições Do entrada irresistível Cara Lá eu sou Uma coisa No meu ponto de vista De anúncios Muito diferente Do Fernando Brazão High Ticket Entende? Então Vai Você ter dois Brazão ali Vai comunicar Diferente Na hora que você quiser Triple Wire Você vai no Do entrada irresistível Exatamente Porque o conceito De assistente É esse Né Brazão Se a gente O GPT Ele tem todo O conhecimento Né O que a gente faz É só segmentar É igual a campanha Você Você pode rodar O tráfego Eu posso te alcançar No tráfego Pro público aberto Mas é mais fácil Te alcançar Se eu rodar um tráfego Para Sei lá Minas Gerais Entendeu? Uma live minha Se você já gostou Desse trechinho Imagino que sim Porque você ficou Até o final Você vai assistir Agora a live Completinha Nossa A sua cabeça Vai fazer Você vai agora Aqui embaixo Na descrição Do vídeo Ali no Youtube E lá tem o link Para a live completa Então você vai fazer Isso agora E vai lá assistir Tchau